Agora a gente vai receber um convidado ilustre, que nós gostamos muito, um homem de Deus, muito sábio, e que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre os tais embargos infringentes que temos ouvido tanto falar deles, não é? Lá no julgamento do Mensalão. Doutor Leonardo Girundi, advogado, homem de Deus, seja bem-vindo, por favor. Bem-vindo. Vai nos ajudar. Bom dia, seja bem-vindo. Pastor Gê. Fica à vontade, meu irmão. Tudo bem, querido. Eu te abençoe. Prazer estar aqui nessa mesa mais uma vez. Para a gente que é um prazer ter você. A gente tem falado tanto aqui de embargo infringente, até alguns de nós arriscamos emitir algumas opiniões, mas o importante é que a gente entenda melhor o que são esses embargos infringentes. Porque a gente sabe que o Supremo Tribunal está dividido literalmente acerca do recebimento ou não desses embargos e de um possível novo julgamento. Do que se trata isso? O que são esses embargos e qual é a garantia que esses 12 réus têm para esse possível novo julgamento a partir desses embargos? É interessante que, apesar do cheiro de pizza no café da manhã, isso não é muito verdade. Os embargos infringentes têm uma previsão legal. É importante nós criarmos um cenário do que é isso. Primeiro, o que nós temos no nosso país, o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição. Isso é uma grande defesa, é um grande princípio a ser defendido para o réu. O que significa o duplo grau de jurisdição? É que quando uma sentença não é favorável a você, você tem direito de submetê-la a outra pessoa para que esse outro também tenha ali o seu parecer sobre aquela situação. Isso acontece com qualquer cidadão. Quando você perde ou ganha uma ação judicial em primeira instância, você recorre para a segunda instância, onde na segunda instância os desembargadores, três desembargadores ali, um colegiado também vai exprimir ali a sua opinião sobre aquela situação. E ainda existe a terceira possibilidade de ir até Brasília. Então, isso, qualquer cidadão tem isso. No caso, esse é o primeiro princípio a ser defendido. O segundo princípio a ser defendido é o princípio da ampla direita de defesa. Nós temos um Brasil que ninguém deve ser condenado culpado até que se prove o contrário. E todo mundo tem direito amplo de se defender, de falar do que pensa, de ser ouvido em todos os momentos. Então, em cima desses dois princípios, foram criados os embargos infringentes, que constam ali do regimento interno do Supremo, no artigo 333, que fala o seguinte, em casos originários, em casos que começam lá, por causa do foro privilegiado, de muitos, o caso começou ali no Supremo. Então, se houvesse um único julgamento, não houvesse possibilidade de recurso, as únicas pessoas a avaliarem aquela situação, seriam donas da realidade, donas da verdade. Então, foi criado no regimento interno, essa possibilidade desse recurso, onde nas ações penais oriundas ou originadas no Supremo, teria o direito a esse recurso. Mas, para isso, não é qualquer tipo de ação, deve ter pelo menos quatro votos favoráveis. Então, são ações que foram julgadas e esses réus dos onze que lá estão, não onze réus, mas dos onze ministros que lá estão, quatro pelo menos entenderam que aquele réu é inocente. Então, quatro dos onze entenderam que ele é inocente. De acordo com isso, quando existem quatro ou mais pessoas que consideram inocentes, haveria a possibilidade de um novo julgamento. Qual que é o problema? Por que existe essa divergência, essa dúvida grande, se é possível, se não é possível, se é devido ou se não é devido? É simples, porque existiu uma outra lei, a Lei 8.083, de 90, que rege os processos dentro do Supremo. E nessa lei não se fala mais nada sobre isso. Não se fala nada sobre os embargos infringentes. Então, a dúvida é, os embargos infringentes ainda existem ou não valem? E o Supremo nunca se posicionou sobre essa matéria. E talvez nunca até utilizaram. Na história, nunca utilizaram esse recurso. Nós tivemos, ano passado, um julgamento, onde o Celso de Mello, que inclusive o ministro que vai decidir agora na quarta-feira, votou em relação a isso, inclusive votou contrário ao recurso de embargos infringentes, apesar de considerá-lo válido. Porque o réu que estava recorrendo teve menos do que quatro votos. Ele só tinha tido dois votos favoráveis à tese dele. Então, ele falou, olha, só é possível, ele falou, eu entendo que é possível o embargo, mas só é possível quando existem quatro votos. Então, nesse caso, que foi ano passado, seria inválido o recurso. Então, Leonardo, nesse caso dos embargos infringentes, seria específico a uma tipificação de crime. Não a todos, né? Porque, pelo que eu estou percebendo, há crimes como formação de quadrilha, que talvez seria nesse que eles estão colocando. Então, eles estão colocando nessa questão para tentar reduzir a pena ou tirar essa pena de formação de quadrilha. Seria exatamente nesse quesito. Mais ou menos. Na realidade, é o seguinte, cada crime é julgado individualmente. Sim. Então, primeiro, julga-se, olha, houve a corrupção ativa? Você participou da corrupção? Sim. Todo mundo vota. Ele formou o quadrilha? Quer dizer, essa pessoa tem prova nos autos que essas pessoas conversaram antes, programaram que isso ia ser feito dessa forma, ou ele simplesmente fez, sem ter nenhuma prova que houve a formação da quadrilha? Então, são crimes separados. Então, nesse caso da formação de quadrilha, é o que está tendo o maior... Uma repercussão. Uma repercussão maior, porque a grande maioria conseguiu votos favoráveis nesse sentido, porque não houve prova que eles se reuniram para cometer o crime. Mas cada um é julgado individualmente. E só será julgado novamente, caso os embargos infringentes sejam acatados, aqueles onde existiram quatro votos favoráveis. Então, um réu que foi condenado em corrupção ativa, formação de quadrilha, em outro crime qualquer, se ele só teve quatro votos em formação de quadrilha, ele só vai ter novamente julgado esse caso. Então, por isso que eu falei que, apesar do cheiro de pizza, não quer dizer nada a ver com pizza, porque não volta tudo atrás. Então, nos outros crimes onde ele não teve os quatro votos favoráveis, já é pacífico. Acabou. Bom, o grande embate para a população é que... Por que isso de novo? É, de novo é outra coisa. Por exemplo, o próprio José de Seu, vamos pegar um dos casos de um dos que ficam sendo acusados. Ele teve oito anos de alguma coisa de pena. Isso já caracterizaria o regime fechado. Se ele consegue essa revisão da pena e redução, ele tem essa semiaberta, seria assim, para cumprir. Então, a grande briga da população é, vamos voltar tudo isso e também não entrar no labirinto judiciário, né? Que é quando será marcado esse novo julgamento, enquanto isso ele fica em liberdade. Talvez seja isso a revolta da população. Com certeza. E a possibilidade de prescrição também, né? Então, nesse caso ainda do julgamento... Eles ganham tempo. Eles ganham tempo e o crime poderia ser até prescrito. E muitas outras coisas serão discutidas. Por exemplo, em caso de serem acatados os embargos, os outros crimes, teoricamente, poderiam estar sendo cumpridos. Então, você poderia pegar primeiro o que são 25 réus. Dos 25, nós temos lá 22, tirando esses 12 que seriam acatados os embargos infringentes, nós temos 10 que, teoricamente, teve que cumprir a pena imediatamente. Sim. Então, quer dizer, já é uma situação, já é algo acontecendo. De 22, 10 terão que cumprir a pena. Dos outros 12, teremos essa discussão. E das três penas, ou dos três crimes, eles poderiam começar a cumprir de um dos crimes. Dá a impressão que é uma armação, mas o que acontece é que o judiciário ainda é muito lento. Você pode perguntar? Só uma dúvida aqui para esclarecer. Esses embargos, então, foi uma medida que, vamos dizer assim, ela caducou. Seria esse o motivo da população estar tão inconformada com isso, ou a população talvez não tenha essas informações para poder contestar? Não, na realidade é o seguinte, nós temos dois grandes pontos. É difícil você conseguir, na televisão brasileira, programas informativos como esse. A grande maioria da população não tem acesso à informação. A informação, muitas vezes, que nós ouvimos, eu brinco isso com os meus alunos, a gente fala certas coisas, a gente, às vezes, assiste um jornal e 10, 20 palavras daquelas que são faladas lá, nós ouvimos todos os dias e não sabemos o que é. Então, existe realmente uma defasagem da população. A segunda coisa é que o judiciário realmente é complexo. E condenar uma pessoa não é algo simples. Determinar que essa pessoa tenha o seu maior bem, que é a sua vida privada de liberdade, também não é algo simples. E é passível de erro. Então, o tribunal tem que fazer tudo para que não haja erro nisso. Onde está a falta de paciência da população? Não é o julgamento do Missalão. Nós estamos sem paciência por tudo que está acontecendo. Há muitos anos. Há muitos anos que nós estamos esperando respostas e não temos tido as respostas. E pegamos algumas pessoas para que eles fossem os nossos heróis momentâneos, esperando que isso fosse resolvido, como se fosse, olha, está mudando. Está mudando. É essa a sensação que o brasileiro gostaria de ter. Mas nós temos que tomar um pouco de cuidado para permanecer no Estado Democrático de Direito. Eu queria perguntar o seguinte. Na semana passada, a semana toda a gente falou desse assunto aqui. E eu me lembro que na sexta-feira eu ainda brinquei assim. Foi uma forma irônica de colocar a minha opinião em relação ao Supremo. Eu disse, parece que o Supremo nem está sendo tão supremo assim mais. Porque a ideia que se tem é que esses 11 ministros, eles são os deuses da legislação brasileira. O Olimpo. O Olimpo, né? Onde ali eles que mandam prender ou mandam soltar. E entre eles, os 11 já tinham condenado os 20 e poucos. E dos 20 e poucos, os 12 tinham essa possibilidade de terem seus processos revistos nesse ou naquele crime. Não parece, por exemplo, que eles acabam mostrando que eles entre si não estão tão preparados assim para responder a questões tão sérias como essas, por exemplo? Porque a gente está vendo o Supremo numa berlinda um pouco constrangedora já há algum tempo. Se caça, se não caça. Concordo. Tem poder ou não tem poder. Concordo. E aí, por isso que eu fiz a minha brincadeira. Parece que o Supremo não é tão supremo mais assim. Perfeita a brincadeira e extremamente coerente para o momento. Mas, na realidade, não é o Supremo que não está preparado. É o Brasil como um todo que não está preparado. Nós temos a diferença, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem 300 anos que tem a mesma legislação e todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer e aonde está na hora que tem que estar. Não existe dúvida disso. O Brasil, por ser um país jovem e de legislação jovem, ainda nós temos essas dúvidas. O Supremo ainda tem certas dúvidas. O Congresso ainda tem certas dúvidas. Há dois anos nós tivemos a permissão, por exemplo, de união homoafetiva, de pessoas do mesmo sexo, com um raciocínio do Supremo e não uma alteração da legislação. Teoricamente, deveria ter passado pela Casa Legislativa e não a Casa de Leis do Supremo. Quem faz leis é o Legislativo e não o Supremo deveria ter intervido nisso. Então, quer dizer, ainda existe essa imaturidade do país, não são das pessoas, do ministro em si. É do país. Será que isso é função minha? Será que isso não é função minha? Então, existe ainda essa situação. E isso é interessante, alguns pontos são interessantes. Dos 11 ministros que lá estão, eles são todos indicados pelo presidente. Dos 11 que lá estão, se não me engano, 8 ou 9 vieram na era Lula e Dilma. Quem vai votar agora é um da era Sarney, que foi colocado pelo Sarney. É o mais antigo. É o mais antigo, é o Celso de Mello. É um decano da época do Sarney. Mas é uma indicação política. Então, isso também é algo que às vezes nos constrange. A gente dizia, poxa, será que existe uma total liberdade? Houve um embate, inclusive, histórico aí entre o Joaquim Barbosa e o Lewandowski. Ele chegou até a acusar o Lewandowski, literalmente, de fazer chicana, que é aquela do Anópolis. Então, a posição do Jean é até coerente, porque a gente fica pensando, né, como é que... Se o próprio presidente do Supremo já acusou o próprio companheiro de fazer uma chicana. E é interessante isso. O Joaquim, a vida inteira, foi promotor. Então, ele continua com a característica pessoal da acusação. E o Lewandowski, que vem de uma carreira, teoricamente, de defesa, de advogado. Então, é muito... a pessoa continua com suas características. Nós que lidamos com isso, nós entendemos isso bem.